COSTO ATAQUE INFERNAL Entra aí para o cerco fatal E veja o que dá dentro de nosso fim da vida Contando as mulheres que chamam de medo Entra dois e vinte e sete metros Correndo caras de pecadores e demônica Não entram, não entram Pois o graça é só Você sente as coisas do medo Percorando As suas entronhas Seja bem, sejam bem, sejam bem Não entram, não entram, não entram Não entram, não entram, não entram Para o cinto e dos melhores que chamam de medo Sejam bem, prontos e desejam bem O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.